O nosso entrevistado de hoje é o diretor-presidente da Agência Municipal de Habitação, conhecido como EMA, é o Enéas José de Carvalho Neto. Presidente, a Prefeitura de Campo Grande vai aumentar a fiscalização contra o aluguel dessas casas populares em conjuntos habitacionais, o que esse aluguel não é permitido. Existe algum levantamento de quantos imóveis existem atualmente alugados, ou seja, irregulares? Bom dia, é um prazer tê-lo aqui no Tribuna Livre. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Carmen, bom dia a todos os ouvintes de Campo Grande. Agradecer, primeiramente, a Deus a oportunidade de estar aqui e a vocês também que nos cederam esse espaço. Marcos, nós fizemos um projeto de lei que consiste em uma regularização de titularidade. Nós temos um ativo imobiliário de mais de 24 mil imóveis, que a EMA gerencia essa carteira. Certo. Existe a comercialização, o aluguel, existe, isso é fato. Provocado pela própria população, que é agraciada com a oportunidade do sonho da casa própria. Mas nós não temos mais como mexer nesses 24 mil imóveis para trás. Então, o que nós fizemos? Diante do déficit de arrecadação, que hoje tem um déficit de arrecadação de mais de 60 milhões de parcelas em atraso, mais de 60 milhões de parcelas em atraso, nós tivemos que criar um mecanismo buscando uma alternativa de regularizar a titularidade dessas causas para poder aumentar a arrecadação da agência, possibilitando nós reinvestirmos novamente em novas habitações. Sim. Certo? E daí para frente buscar um processo de moralização. No entanto, essas casas que foram vendidas, que têm contrato, elas são passíveis em serem regularizadas. Já as que são alugadas, elas vão sofrer ação de reintegração de posse. Porque alguns utilizam isso como ativo imobiliário para servir de especulação imobiliária. Eu vou pegar, vou comprar essa casa aqui, vou deixar ela parada e vou alugar ela até o dia que eu decidi vendê-la. Então, esse tipo de coisa nós vamos coibir. Mas empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, não. Os do Minha Casa Minha Vida, como eles foram entregues recentemente, obedecendo critérios estabelecidos pelo governo federal e pelo decreto municipal, estes sim estão sofrendo fiscalizações constantes, como foi o caso Celina Jalade, que nós notificamos 266 unidades habitacionais. É, então é aquele detalhe. Você falou em 24 mil imóveis, os mais antigos, esses aí já não tem. Mas vendi o imóvel, fui o sorteado, vamos falar desses imóveis antigos, fui o sorteado, vendi. Esse tem condição de se regularizar hoje na empresa municipal de habitação. Exato. Tendo toda a documentação exigida por lei, foi um projeto de lei encaminhado à Câmara de Vereadores, aprovado por unanimidade. Agradecer já à Câmara também esse apoio que nos deu. Esse, tendo toda a documentação, ele vai poder transferir a casa para o nome dele e ainda fazer a inovação da dívida. Ou seja, dar um valor de entrada, um valor X de entrada naquela parcela que está em atraso e colocar a dívida toda para frente em novas parcelas. Você falou em dívida em atraso. Hoje é muito grande a inadimplência dessas casas populares? 91%. De cada 10, 9 estão inadimplentes. São 60 milhões de reais em parcelas em atraso, Carmen. 60 milhões, hoje nós poderíamos construir casas com recurso próprio. De pessoas que querem pagar, de pessoas que sabem da importância disso, mas simplesmente não tem o dinheiro, não tem o recurso. E assim, Carmen, é um processo normal. Ele é como se fosse um financiamento de qualquer unidade habitacional. Se você não pagar, o que vai acontecer? Vai ensejar uma notificação extrajudicial, posteriormente uma judicial. Vai ingressar com a ação de reintegração de pão. Se vão retomar a sua unidade habitacional, discutível no âmbito judicial, discutível. Mas, no entanto, não quer dizer que a habitação de interesse social seja diferente daquela outra que é adquirida pelo meio privado. Então, é aí onde eu falo que existe o processo de desmoralização. Sempre acreditaram que um dia eu iria anistiar essas dívidas, as promessas de campanha que vêm, falam que nunca vão cobrar, você entendeu? Isso não acontece, é fato. Se não houver o pagamento disso, não há como existir uma notificação. Exatamente. O órgão tem que cobrar. Ele é obrigado a isso. Mas não é tão pouco a mensalidade, quer dizer, a mensalidade de habitação popular, chega a ser até meio simbólico, né? É tão pouco, que representa, financeiramente representa alguma coisa ou é apenas o punho moral? Ele enseja aquela questão da pessoa pagar por algo que ela conquistou, certo? Mas os valores são acessíveis. Hoje, a menor parcela da agência é de R$ 70,00, nos casos. Compensa para a EMA receber isso? Muito. É que eu estava explicando, senhor. Nós temos 60 milhões de parcelas em atraso. 91% de índice de inadimplência. 60 milhões, com metade desses valores, nós estávamos fazendo pequenos conjuntos habitacionais, mas mantendo aquecido a questão da habitação de interesse social, atendendo, que seja em um quantitativo menor de pessoas, mas sempre tendo unidade habitacional para poder atender a população de Campo Grande. Inclusive, movimentando o mercado da construção civil. Exatamente. Pegando pessoas, aquecendo a economia. Fato. O governo federal, hoje, eles liberaram 170 mil unidades habitacionais para todo o território nacional, quem tiver esse projeto. Por que isso? Porque eles entendem que a construção civil, e principalmente a questão de conjuntos habitacionais, há uma aplicação considerável de valores no mercado, por causa das vertentes de aquisição de material, de mão de obra. São coisas emblemáticas que têm que ser enfrentadas. Não tem como estabelecer prazos menores para pagamento, porque 20 anos, tanto, a própria Caixa Econômica faz contrato de 25 anos, 30 anos e tal. Mas quando chega nos 20 anos, 15 anos e tal, termina, não é bem anistante, termina quitando o imóvel. Vamos devolver, porque já mostrou que ele realmente precisa do imóvel, é dele, e sobretudo nessa questão social. A minha preocupação é a questão social. Quer dizer, a residência, a moradia social, ele é feito, por exemplo, para atender um problema de quem não pode, de quem não tem condição. Não seria um bom critério do sistema, estabelecer prazos menores, ou reduzir o mesmo prazo estabelecido, reduzir esse prazo e tal? Sérgio, se nós tivéssemos hoje a arrecadação, vamos dizer assim, as finanças da Emo oxigenadas, porque as pessoas sempre cumpriram, adimpliram com as suas obrigações, não existiria problema em nós colocarmos algo nesse sentido. Às vezes até abriram, igual nós fizemos agora, nós colocamos projeto de lei de refis, que é o refinanciamento das casas da Emo, e nós abrimos 80% de desconto sobre juros e multas pra quem quer quitar o seu imóvel. Você entendeu? Então, poxa, a pessoa praticamente não paga nada. Se ela deixou de pagar 10 anos o imóvel dela, ela vai deixar de pagar 80% sobre juros e multas e ainda tem a possibilidade de quitar. Só não para quem não quer. Só não para quem não quer. Qual a média da mensalidade, do financiamento? Você falou em R$ 70, começa com R$ 70, chega até que valor? R$ 120, R$ 130, alguns já fizeram essa inovação da dívida, então estoura um pouquinho o valor da parcela, exatamente desse valor. Mas a média geral das unidades habitacionais é nesse valor. Então R$ 100 é a média. Sim, sim, sim. Nós estamos conversando com o presidente da Agência Municipal de Habitação, a Emo Ené José de Carvalho Neto. Presidente, sorteio público, teve muita discussão a respeito disso. Como é que está hoje a situação desses imóveis novos com relação ao sorteio? Certo. O prefeito, quando nos encubiu da pasta da habitação, ele pediu muito essa questão da transparência aos processos. E eu coloquei para ele, falei, prefeito, nós temos mecanismos legais onde estabelece o sorteio. Só que o sorteio só é definido para aquelas unidades habitacionais que são construídas com recursos próprios. Por exemplo, os programas do Minha Casa Minha Vida, eles não entram na questão do sorteio, mas obrigatoriamente as pessoas têm que o quê? Atender critérios. Aí vai a observação do trabalho técnico social. Mas ainda era algo muito de difícil interpretação. Como que vocês fazem essa análise? De que maneira que vocês fazem? Pois bem, juntamos toda a equipe técnica da Emo, aqui eu queria estender os meus agradecimentos também, e desenhamos um projeto onde a pessoa vai ter que se habilitar no processo de sorteio. Até para poder forçar as pessoas a atualizarem cadastros. Esses dias atrás tentaram invadir uma área aqui em Campo Grande, nós inibimos a ação, quando as pessoas foram lá, de 5, 3 delas não tinham inscrição. E aí querem ser contempladas. Aí falam que, aí entram na mesma reclamação dos demais. Poxa, eu tenho 10, 15 anos de inscrição e nunca fui contemplado. E isso existe uma série de problemáticas. Se eu adisco, por exemplo, a pessoa não atualiza cadastro. Hoje a oferta de planos de telefone é fantástica, né? Então você pega, você está andando ali no centro, o cara te oferece um chip de celular por um preço menor do que o outro, você tira aquele seu, bota aquilo lá e não atualiza na Emo. Então você tenta entrar em contato com a pessoa, não consegue. Esse projeto de lei foi para poder colocar todos os programas habitacionais para efetivamente serem sorteados em praça pública, com acompanhamento do Ministério Público, da OAB, quem quiser fazer necessário, a Câmara de Vereadores, se alterou com uma minuta também pedindo para que eles pudessem participar desse processo de seleção, desse processo de sorteio, para que mostrasse a devida transparência em cima disso. Ou seja, então a pessoa vai ter lá 100 unidades habitacionais, ela vai ter que pegar, se habilitar, eu quero participar dessas 100 unidades. Mediante, pode ir lá na Emo, ela vai poder se cadastrar, ou então pela própria internet mesmo. E depois nós vamos pegar todos esses cadastros, vamos levar para a praça pública e vamos fazer o sorteio. Obrigatoriamente, quem for sorteado tem que atender os critérios também de cada programa como ele é pré-definido. Não entendi. Eu vou me habilitar, eu chego na empresa... Bom, eu faço um cadastro, só que a Caixa Econômica, a própria Ema e as empresas de habitação, tem os critérios, que eu adoto os critérios. São critérios diversos, totalmente diversificados. Quer dizer, eu sou casado, tenho dois filhos, eu tenho um critério. Eu sou solteiro, não tenho nenhum filho, eu tenho outro critério. Exato. Como é que vai conseguir esses critérios no sorteio? E a pessoa vai... Preferência por mulheres também? Também, mulher sorteira, chefe de família, não sei o que. Como é que vai separar isso num sorteio? Quer dizer, de repente, sorteia o Sérgio Cruz que precisa menos, que não preencha os critérios. Como é que fica isso? Sorteia e depois vai ver se ele preencha os critérios. Isso, exatamente. Nós vamos sortear e automaticamente, neste sorteio, ele vai ter uma margem também sorteada de substituição. Aquela pessoa, quando ela se habilita no processo de sorteio, Sérgio, ela vai ter lá todos os critérios que devem ser obedecidos. Nós temos 75%, é a minha casa, é a minha vida. 75% tem que atender cinco critérios. 25% de zero a três critérios. Então, ou seja, naquele sorteio que vai ser feito, o sistema já proporcionalmente à questão de critérios que a pessoa colocou no cadastro dela da EMA, que hoje nós conseguimos ter essa leitura, vai ser feito o sorteio e já vai ser separado as margens de acordo com os critérios que aquela pessoa tem. E, no ato da entrega de documentos, ela também vai ter que comprovar essa questão dos critérios. Não vai dar uma confusão danada, não? De repente, aí eu fui sorteado, aí eu vou judicializar, né? Eu fui sorteado porque eu quero o meu direito e tal. Sérgio, eu sempre disse assim, nós temos o lado negativo e positivo de certos tipos de situação. O sorteio, ele tem esse aspecto negativo de, tipo assim, às vezes ter uma pessoa que não tem critérios, ela pode atender de zero a três e ser sorteada. Mas era algo que a população clamava, e o prefeito pegou e pediu, foi, Ernesto, nós precisamos fazer um processo de sorteio diferenciado. E nós começamos a pesquisar a nível nacional como que se era feito e chegamos a esse meandro de trabalho, desse projeto de lei, para que se fosse feito algo que desse a oportunidade da pessoa manter o cadastro atualizado, se habilitar e, então, participar do sorteio em praça pública. Eu recebo aqui de um ouvinte, ele dizendo o seguinte, olha, meu nome é Wagner, e tem informações que, às vezes, se paga R$ 70,00, não é? No valor da casa, mas, em compensação, o IPTU, o valor é acima disso, e que a pessoa paga o IPTU e deixa de pagar o valor da residência. Para você ver como é barato, né? E aí, como é que fica? Hoje o IPTU não é isento desses imóveis, não é, presidente? Eles variam de acordo com cada conjunto habitacional. Tem conjunto habitacional que ele é isento e tem conjunto que não é isento. Mas existe a isenção. Existe a isenção. Agora, aqueles que acharem que o IPTU está caro e tudo mais, ele pode procurar a central de atendimento ao cidadão e abrir um requerimento para que seja feita uma avaliação em cima do imóvel dele e o ajustamento desse valor do preço do IPTU. Situação da Cidade de Deus. Cidade de Deus. Essa é uma situação hoje, tirou de um local, colocou-se em outro, vamos construir algumas casas, aí começou a construção, parece que não deu certo, ou precisou parar. Como é que está hoje a situação na administração, Marquinhos Trage? Marquinhos, foi algo, assim, extremamente difícil para nós entendermos o que foi que aconteceu dentro desse problema da Cidade de Deus. Ao mesmo tempo, o prefeito energicamente me cobrando solução para aquela situação. Não temos arrecadação hoje que permita fazer investimento. Uma contratação hoje, levar um problema desse para Brasília para poder trazer um empreendimento do Minha Casa Minha Vida, levaria a ser de 10 a 12 meses. Nós não poderíamos permitir que 10, 12 meses essas famílias ficassem lá na situação em que elas estão. E foi muito interessante que numa conversa que eu tive com o diretor-presidente, o Cleiton Franco, que está sendo extremamente parceiro nesse processo, ele estava fazendo uma alteração da lei do programa de inclusão do trabalhador. E eu conversei com ele, falei, Cleiton, a grande problemática agora é o seguinte, o Estado, na pessoa do governador e da Maria do Carmo, já se sensibilizar e falar, não, nós vamos ajudar, nós vamos aportar valor para vocês adquirirem todo o restante de material que falta para concluir as casas. Mas o regime de autoconstrução, o regime de mutirão que foi feito pela gestão passada, ele foi um regime que ele nasceu morto, ele não tinha como prosperar. Até porque a própria ONG que foi contratada, chegou um certo momento que ela pegou e falou, olha, eu preciso pagar mão de obra, porque as pessoas começaram a cobrar mão de obra, não houve um trabalho técnico, social, de conscientização da situação que essas famílias estavam saindo, para onde elas iriam. E feito isso, eu conversei com o Cleiton, o Cleiton falou, eu vou alterar a legislação e vamos adequar para a gente poder contratar essas famílias. O Cleiton agora, dia 5, vai começar o curso, ele vai profissionalizar essas pessoas, eles vão passar 30 dias por um curso teórico que vai envolver a parte de carpintaria, de azulegista, de instalador de forro, de carpinteiro, de pedreiro, e depois eles vão a campo, eles vão para o campo, eles vão para dentro de cada canteiro daquele e terminar as suas próprias unidades habitacionais, que já vai estar com material de construção, com fé em Deus, licitado, e assim finalizar as suas unidades habitacionais. E algo bastante importante, Marquinhos, citar nesse processo, que as casas que foram feitas lá no Vespasiano Martins, se os senhores forem lá ver a situação das casas, é deplorável. Instalação elétrica precária, hidráulica precária, hidrossanitária precária, construíram as casas em um lugar onde o lençol freático é aflorante. O Vespasiano foi entregue em 98 ou 97, se não me engano, de lá para cá nunca utilizaram esses lotes. Ora, então, se nunca utilizaram é porque ali tinha um problema. Então, por que levar essas famílias para lá novamente? Então, nós estamos contratando também uma terceirizada que vai emitir um laudo para nós, para nos dar garantia, porque nós vamos ter que assumir responsabilidade dessa obra. Essa terceirizada vai falar se a estrutura da casa está ok, quais são os procedimentos que têm que ser adotados para garantir a segurança dessas famílias, a estrutura das unidades habitacionais e fazer as devidas correções e a finalização das casas. Bem, nós falamos aí no decorrer da entrevista com relação a mais de 60 milhões de dívidas de mutuários inadimplentes. Existe renegociação, como fazer, quem está com dívidas onde procurar, o que é que pode ser feito? Esse projeto de lei ele abriu um precedente para que as pessoas que têm um contrato de gaveta, famoso contrato de gaveta, possam procurar a agência munido das suas documentações, transferir o seu imóvel, certo? E automaticamente ele já fazer a inovação da dívida. 80%, como eu havia falado para o Sérgio, sobre o valor de juros e multas para quem quer quitar o seu imóvel, integralizar o pagamento e já sair de lá com autorização de escritura dele e 60% sobre o valor de juros e multas para aquele que quer fazer a inovação da dívida dele, podendo ele dar uma entrada de 10% a 30% do valor total que o próprio mutuário pode escolher, sobre o valor total que ele está em atraso, fazendo a inovação da dívida e colocando tudo em dia. Importante frisar que nós vamos começar a negativar os nomes agora. Nós estamos dando a oportunidade da pessoa ajustar e colocar a casa dela, seja no âmbito contratual ou então na questão financeira em dia. Não procurou, a agência vai começar a retomar imóveis. São medidas antipáticas, mas medidas necessárias para poder moralizar a pasta de habitação. Existe nesses conjuntos habitacionais alguma casa abandonada? Retomamos uma, Sérgio. Isso é uma coisa assim, na época que eu estive a EMA, entre 2009 e 2012, nós retomamos mais de 300 unidades que estavam desocupadas. Semana passada, nós retomamos administrativamente uma casa lá no conjunto habitacional Arnaldini por estar desocupada, por estar abandonada. Essa casa foi destinada a uma menina que cuida de cinco irmãos, que a mãe foi assassinada e cada um dos filhos estava esparramado na casa de conhecidos. Uma situação extremamente crítica, emocionante para nós quando nós atendemos essa pessoa e ao par de que a população também se vê satisfeita em não deixar que esses esvaninhos acontecem, porque a casa perdeu a função social da propriedade quando deixa ser abandonada. E é algo que nós vamos enfrentar frontalmente. O Célio Eder, nosso ouvinte, ele pergunta, gostaria de saber do presidente da EMA como vai ficar as áreas verdes que já estão com moradias há vários anos. Moro na região do bairro Santo Emílio e lá existem várias áreas nesse modelo. nós temos duas situações. Primeiro, as áreas verdes que foram ocupadas irregularmente por invasões recentes, essa nós estamos ainda averiguando e avaliando o que nós vamos fazer. Aqueles que já têm ocupação há muitos anos, consolidada, de maneira que o lote foi ocupado de maneira pelo menos que tenha como ser feito o parcelamento, esse nós vamos fazer a regularização fundiária. O prefeito quando eleito ele falou que queria colocar a Secretaria de Assuntos Fundiários e nós demos uma ideia para ele. Por que o senhor não cria uma diretoria de assuntos fundiários dentro da EMA para que possa trabalhar nesse sentido de parcelamento e regularizar essas áreas ao invés de se criar toda uma estrutura e gerar mais gasto para o município? E ele concordou com a situação. Então, hoje nós temos uma diretoria específica para cuidar de regularização fundiária. Para tratar, por exemplo, nós temos uma nova esperança que é uma ocupação de mais de 30 anos. A equipe nossa já está fazendo levantamento planimétrico na área topográfica para poder regularizar. O Sayonara é uma ocupação de mais de 30 anos também que nunca foi regularizado. Nós estamos também fazendo levantamento. É algo que a gente não consegue fazer da noite para o dia, mas estamos trabalhando para atender essa situação também. Para encerrarmos, a Rose, nossa ouvinte, ela diz o seguinte, olha, eu sou moradora do Vida Nova, comprei minha casa nove anos atrás e tenho contrato de gaveta. Eu sou a oitava moradora dessa casa. Com essa nova lei eu posso regularizar e começar a pagar até porque nunca pude pagar pois não aceitavam o meu contrato. Então, Rose, responder a Rose que eu acho que vai responder aí um questionamento de vários pessoas que moram em unidades habitacionais da EMA. Pode, você só precisa estar com o contrato assinado pela pessoa para quem vendeu para você, reconhecido a firma, procurar a agência, a agência vai te entregar uma relação de toda a documentação necessária para que você possa estar dando entrada no processo de transferência de titularidade. Lembrando que esse processo tem um custo, tá, Marquinhos? De 200 reais, que é um custo administrativo. A pessoa paga, abre o processo, ele faz toda a tramitação e passa-se a transferência para o imóvel para o nome da pessoa que está solicitando a transferência. Chegou aqui também mais uma pergunta para portadores de doenças crônicas. Tem algum projeto e como fazer a inscrição? O doenças crônicas, ele não entra na questão de margem estabelecida por lei como ter um idoso e o PCD que é o portador com deficiência e nem a mulher vítima de violência doméstica. Mas é interessante que no projeto de lei de sorteio existe uma margem de atendimento do trabalho técnico e social. Então, nós temos lá a diretora nossa que é a Maria Helena é uma servidora que há mais de 30 anos presta serviço para o município de Campo Grande, extremamente competente, com uma equipe competente justamente para poder avaliar essas questões. Porque a doença crônica também tem a sua particularidade, sua peculiaridade, certo? Então, é avaliada, a pessoa tem que levar todos os laudos, conversa-se com o assistente social, elas fazem um registro diferenciado dentro do sistema para que essa pessoa possa estar sendo atendida em algum momento oportuno. Presidente Enéa José de Carvalho Neto, presidente da Agência Municipal de Habitação, AEMO, agradecer a sua presença e aos esclarecimentos à população da nossa capital, Moreno. Gostaria de mais uma vez agradecer a você, Marquinhos, Carmen, Sérgio, toda a equipe da capital, desejar a todos um excelente dia, Deus abençoe a todos imensamente, muito obrigado. Amém!